O Domingão bota o Brasil inteiro pra cantar com Michel Teló e vamos ver também os bastidores da turdê que ele fez pela Europa. Na dança da galera, uma animada disputa em clima de festa e alegria. Você vai conhecer o incrível Homem Voador. E ainda, muita emoção no palco do Domingão com a presença do cantor Leonardo. Neste domingo, seis da tarde, Domingão do Faustão. Neste sábado, em Supercine. Obrigada, Charlie, por ser meu cupido da sorte. Todas as mulheres que ficam com esse cara arranjam um marido no dia seguinte. Só o que eu sei é que eu tô enfeitiçado. Mas agora que encontrou a mulher da sua vida, ele precisa quebrar esse estranho feitiço. Não é só uma garota, é a garota e eu vou perdê-la. Maldita sorte com Jessica Alba. Neste sábado, depois do Zorra Total, em Supercine. Você se lembra da longa batalha pela guarda do menino Chan? O pai americano contra a família da mãe brasileira, que morreu em 2008. O pai venceu a disputa judicial e há dois anos levou o filho pra morar com ele nos Estados Unidos. Pois agora, pela primeira vez desde que foi embora do Brasil, Chan falou sobre o drama que viveu durante esse tempo todo. E só aqui no Fantástico, você vai ver todos os momentos mais importantes da entrevista que o garoto de 11 anos deu pra TV americana. E uma ameaça que se esconde em quintais e terrenos baldios. O doutor Drauzio Varela ensina o que fazer em casos de picadas de animais venenosos, como escorpiões e cobras. É domingo, logo depois Faustão. Oferecimento O Boticário. O jeito que você enxerga a sua mãe é mágico. Um fim de semana de trabalho para muitos brasileiros. Gente que ainda está preparando a declaração do imposto de renda. E segunda-feira é o último dia. Moradores de Manaus e de outras 26 cidades da região amazônica sofrem com a cheia dos rios. Você vai ver também os gols deste sábado. E como as obras para a Copa de 2014 mudaram a vida de trabalhadores que já viveram em condições semelhantes à do trabalho escravo. Tudo isso no Jornal Nacional às 8h30, no horário de Brasília. Até já. A partir desta segunda, na TV Globinho, você vai curtir Ana Montana. Uma gatinha que dá show no palco e leva uma vida cheia de aventuras. Oi pessoal, sou o meu. Tem também Avatar, um corajoso menino guerreiro. Podemos vencer. E tem ainda muita diversão com Bob Esponja e sua turma. Nesta segunda, na sua TV Globinho. Neste sábado. Essa turma está em ritmo de alegria, fazendo a maior festa para animar ainda mais a sua noite. Nós vamos subir pelas paredes. Neste sábado, depois de Avenida Brasil, Zorra Total. Oferecimento Cacau Show. Dia das mães com deliciosos presentes, só na Cacau Show. Em busca de campeões. O time verde de Vitor Delfort quer manter a invencibilidade. Mas Vanderlei Silva sabe que o time azul tem que reagir. A partir dessa luta, nosso time vai dar virada. E a rivalidade entre os lutadores só aumenta. Eu tenho um cara que eu acho que tem um rei na barriga. Esse cara é o Pepe. É um cara que está queimando mais os lutadores. E é muito arrogante, entendeu? Muito tupetudo. Eu não sei se eles gostaram de mim ou não gostaram. Neste domingo, depois do Fantástico. The Old Man Fighter em busca de campeões. Oferecimento Gilete, proteção e cuidado exclusivo para o homem. Clear, campeão brasileiro na luta contra a caspa. Amarok, a força da inteligência. Budweiser, patrocinador oficial do UFC. E-Fusion, a dupla energia da taurina e guaranina.